A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, estes anos surge muita coisa nova na Pensa à Fora da Caixa. A primeira edição foi só uma conferência durante o fim de semana. Este ano nós alargámos um projeto para além das conferências que continuam a ser a nossa âncora, o nosso elemento central nós temos também uma exposição a que chamamos Residência de Criação Instantânea porque vamos ter dois artistas a trabalhar durante a semana antes do evento a criar uma peça original para a cidade e que depois será visitada sem qualquer custo por quem esteja bem interessado e temos também uma série de festas a que chamamos Unbox com projetos musicais novos A CIDADE NO BRASIL O evento é um todo um Open Concept não é só as conversas não é só as festas não é só a exposição é este agregar de coisas que depois se condensam no nosso projeto editorial vamos ter uma equipa fixa a trabalhar no fim de semana nesse projeto e que, enfim, pretende chegar a um maior número de pessoas que não possam estar presentes O Pensário Fora da Caixa acontece a 14 e 15 de Abril em Coimbra no Conservatório de Música podem vir um bocadinho antes e participar nas nossas festas e ver a nossa exposição portanto, a partir de 12 de Abril a nossa mudança muito bem vindo a cidade tchau 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 tchau